Música Estamos a partir de agora falando com o Volnei Seben, diretor aqui da Constru S, trazendo o Brisa 2 e 3 E a gente tem, na prática teve agora pouco depoimento dos moradores, do pessoal que ajudou a construir Como é bom ver o cliente falando bem do que a gente está fazendo A gente sempre é suspeito, mas quando tu vê um cliente ficando feliz da vida de pegar a chave no empreendimento Com qualidade, mesmo sendo numa linha econômica, mostra que a Constru S não é por nada Que tem uma tradição, tem uma credibilidade no mercado nessa É verdade, nós estamos hoje muito felizes aqui entregando o Brisa 2 e 3 para as famílias aqui Estamos entregando as primeiras 60 unidades das 170 Esperamos agora em breve estar concluindo mais 50 unidades para abril De 2012 e até setembro de 2012 completamos as 170 para entrega Todas vendidas, né? Todas vendidas, todas comercializadas E agora estamos também preparando o lançamento do Brisa 7, 8 e 9 Que é próximo ao Brisa 1, no Morada dos Alpes Então esperamos de atender mais 70 famílias agora em breve no Morada dos Alpes A localização aqui maravilhosa Estava vendo aqui no segundo, terceiro andar, tem uma vista que poucos lugares, gente do dinheiro tem aqui para olhar, né? É verdade Realmente nós temos tido uma escolha boa nos terrenos, nas localizações dos nossos empreendimentos E o Brisa 2, 3, 4, 5 e 6 Eles estão numa posição aqui nesse quarteirão aqui no Colina do Sol Com essa vista linda, tanto sol da manhã como sol da tarde Vista para todo o vale da linha 40 Um local alto, bem arejado, ensolarado E isso vai proporcionar uma qualidade de vida para os moradores aqui Sem problemas de umidade, enfim, todos aqueles problemas da nossa região aqui E a distância entre os dois prédios é grande, circula o ar, chega o sol Na prática a gente tem e um bairro, fiquei impressionado Sabe que é a primeira vez que eu chego aqui? É Qualidade maravilhosa Muito bacana, muito bacana O bairro Colina do Sol, ele surpreende quem chega aqui visitar Até nós quando adquirimos a área, se surpreendemos aqui E acreditamos nela E foi um sucesso Vendemos, assim, foi bem rápida as vendas desse produto aqui Onde atingimos as famílias de 3 a 6 salário mínimo Onde há uma demanda reprimida E hoje é uma satisfação, assim, nós estar aqui entregando as chaves aí A esses moradores aí Porque você bem viu aí a alegria deles em estarem recebendo essa moradia E assim... E no prazo, né? É, entregamos cumprindo o prazo aí Inclusive entregando 30 dias antes do prazo É, pro morador é fantástico Sair do aluguel, vir pra um apartamento novo Com qualidade antes do prazo Na prática ajuda o bolso de quem tá vindo aqui negociar com a construção É verdade, é verdade Isso é... Uma coisa importante, a gente tá falando na... Entregar com antecedência O Brisa 1 foi assim Aqui no 2 e o 3 A importância dessa equipe que tu montou De fornecedores e de mão de obra da tua empresa É, exatamente Nós temos uma equipe formada Tanto nos empreendimentos na área de construção Como de fornecedores aí Fornecedores fidelizados aí a nós E nós a eles E isso nos garante o sucesso aí de cumprir prazo Então nós estamos falando Um empreendimento aqui Dois dormitórios, sala, cozinha Uma área de... De serviço Todo um condomínio Realmente um padrão Que o cara que chegou aqui não tem o que se queixar, né? É, realmente A gente tem que dizer Nós temos procurado fazer o melhor possível Porque eles vão ter muitos anos aí de moradia E junto a caixa também o financiamento Então nós temos que atender também com uma... Com um produto de qualidade Para eles ficarem satisfeitos E se sentirem felizes aqui Nos nossos empreendimentos Tá falando com o Alexandre agora A importância, o índice de indicação Do morador que já comprou da Constru S Para os amigos, os parentes É maravilhoso Isso demonstra que realmente estamos entregando um produto Que a gente tem o prazer de passar pra comunidade Realmente, olha Praticamente a metade das nossas vendas É por indicação Então isso nos satisfaz muito E enfim Só temos que estar felizes aqui nesse momento E junto com todos os novos moradores É verdade Nós estamos falando do empreendimento O valor do apartamento aqui foi de quanto? De 85 mil 85 mil Aí tem ainda o abono da caixa Tem todos os incentivos e o parcelamento aqui Até 17 mil de subsídios Então muita... Constru S tem muita notícia boa pra passar pro mercado Os próximos meses entregando um prédio atrás do outro Completamente vendido Mostrando que realmente tem um mercado Mas tem que ter competência pra entregar o produto que o mercado quer, né? Exatamente E convidamos a todos quem queira visitar aí Ver os nossos empreendimentos A nossa área de lazer Como a gente está entregando aí E enfim, também conhecer os nossos outros empreendimentos Que o ano que vem estaremos entregando o Celebrity O Personalité Onde são apartamentos de dois e três dormitórios Com duas vagas Com toda uma área de infraestrutura De lazer De... De... Enfim, salões de festas Academia Sauna Toda uma infraestrutura Daqueles empreendimentos Pra atender O conforto daqueles moradores Ou nem ser bem É gente nossa Fazendo O setor da construção civil Mas uma comunidade Bem melhor Música 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 Música